Música Oi Vigilindicos, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo e hoje vou aparecer de boina Que é a boina que eu uso pra trabalhar Ela tem dois lados, tá o lado preto e esse lado Eu gosto de usar esse lado quando mais tiver lá o lado preto de tinta E já viram que eu estou com o pincel na mão O que vamos fazer hoje? Pintar os meus tijolos Porque eu preciso colocar os meus quadrinhos Que também vai ter DI pra vocês Então hoje eu vou gravar a DI Eu já fiz o vídeo da tinta, tá? Eu fiz uma tinta caseira com massa corrida Cola branca, água e a cor, a binaca que eu escolhi Que foi preta pra fazer a cinza, tá? Então vou rebaixar aqui porque minha tinta está aqui no meu balde E esta é a cor que a gente vai pintar Um cinza bem clarinho Eu vou tentar fazer assim pra vocês verem Um cinza Chega mais perto Mais longe E pronto Um cinza bem clarinho, tá? E eu ensinei a fazer a tinta, tá bom? Então vamos lá, né? Bom, deixa eu me abaixar De novo Vamos começar a pintar, tá? E eu vou usar o pincel Por que que eu vou usar o pincel? Porque eu preciso passar a tinta Aqui, ó E tal Com o pincel melhor Pode usar o rolo Pode usar o rolo Pra quem perguntou se isso aqui não cai Ó Não sai Não sai E eu esqueci de fazer os negócios De comparecês ou por mesmo Mas aí você faz com a unha Ó Se quiser Faz assim, ó Vai pra ver Ó Só pra aparecer que eu te dou Pronto Vamos lá, né, gente? Vamos lá começar a pintar Este negócio Porque eu ainda tenho um vídeo de maquiagem Pra fazer hoje Tá? Porque eu vou sair Vou passear com uns colegas meus Então a pessoa vai toda arrumadinha Toda bonitinha Toda menininha Precisa gravar Não se arrume com a Lili Pra vocês Que tá devendo há muito tempo Então Vamos lá começar a pintar Esta parede de tijolo Desopor Que eu fiz Meus amores Eu botei a tinta Nesse potinho Porque do jeito que eu sou Desastrada Tá? E vou virar isso aqui assim Do jeito que eu sou Desastrada A pessoa ainda tá de baby doll Mas tudo bem Do jeito que eu sou Desastrada É acabar derrubando Aquele baile de tinta Em cima da cama Eu tirei só o colchão E tô em cima da cama box, tá? Alô? Então Quem é que eu vou primeiro Começar a pintar? Isso aqui foi pra tirar foto Eu vou começar a pintar primeiro Esta parte aqui, ó De dentro Fazendo assim Tá? Em tudo E assim Então primeiro Eu vou começar a pintar A parte de dentro Então depois que eu pintar Toda esta parte aqui Aí Eu vou pintar Os Tijolos Dá um pouco de trabalho Dá Porque você tem que ir Com calma Pra pintar tudo certinho Bonitinho Mas no final Vale a pena Olha o que eu fiz Fiz só em alguns Nos outros não vou fazer não Vou deixar assim Ai louco Então vamos lá Começar a pintar Nossos Tijolinhos Tijolos 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Amores, parede pronta Pintadinha, dá mais para encostar Na sua mão, sou já toda Parede pronta, pintadinha, tá? Ele vai clareando Ao tempo que vai secando, ele vai clareando mais E o estado que eu fico Vou ter mais limpinha de quanto eu vou trabalhar Mas tá aqui nossa parede pronta Já pintada Então agora é só fazer os quadrinhos E colocar para enfeitar A pior parte que era cortar, colar e pintar Já tá feita Os quadros é o mínimo Então espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês tiverem alguma dúvida em relação Como foi que eu fiz a minha predisopor E tudo É só você deixar aqui no comentário, tá? Que eu vou tirar as dúvidas de todas vocês Tá bom? E se vocês gostaram Dá seu like aí Para me deixar ainda mais feliz Mais satisfeita Porque felicidade para mim é isso Eu estar realizadas Nas pequenas coisas que eu faço na minha vida Então para mim Eu fico muito feliz com isso E claro O comentário de vocês O carinho de vocês É o que me deixa ainda mais feliz Então meus amores Esse é o vídeo para vocês A minha predisopor Tá? A pintura A última parte ficou faltando Tá bom? E agora eu vou mesmo esperar a pele secar Para poder colocar os quadros Então é isso aí Um beijo em cheiro Se inscreve no canal Ative o sininho Para que o YouTube lhe avise Que tem vídeo lhe toda semana E até o próximo vídeo Um beijinho Um beijinho Fique com Deus Bye bye Que eu fui Tchau amores Tchau amores Tchau amores Tchau amores Tchau amores Obrigado.